Ata da segunda sessão de rádio da Câmara Municipal de Jaraguá, realizada em sua sede ao dia 12 de fevereiro de 2019, às 21h, no plenário Norte José da Mata. Reuniu-se os vereadores que assinaram o livro de presença sobre a presidência do vereador Roberto Moreira, que ressuscitou ao novo vereador José Sabiá, para fazer a leitura de uma passagem bíblica, e ao vereador Rio de Janeiro, coração do Pai Lúcio. O vereador Roderick Isar, que procedesse a chamada em arco contínuo para a leitura das matérias constantes do expediente. A leitura do requerimento 02-2019, de iniciativa do vereador Neyce Cordeiro, que teve sua apresentação prejudicada, por não termos de trânsito do artigo 241, parágrafo 1º do Regimento Interno da Casa, o presidente esclareceu a todos que a apresentação de matéria será até às 11h do dia que ocorrer a sessão, para dar as condições de concluir a pauta em tempo árduo. Concluído a leitura do expediente, foi declarado aberto o grande expediente. O vereador Roderick Isar, em uso da palavra, saudou a todos e ressaltou que foram liberadas emendas destinadas à recuperação escáutica, de proposição do deputado Baldi, para os nossos municípios. Falou ainda de outros recursos também, de emendas de deputado, destinadas para aquisição de aparências cristaladas, onde, inclusive, já foram gastos esses recursos. Na oportunidade, o vereador Roderick, pediu a informação sobre a definição final desses aparelhos hospitalares, justificando-se que precisa informar à população a real aplicação deste recurso. O vereador Paulo Pé, em sua parte, estareceu que o novo colega precisa transvenciar um relatório dessas emendas para verificar sua real aplicação, onde é justa a preocupação do colégio. Continuando, Roderick, estudou que as suas indicações são motivadas pela atenção que o deputado Baldi tem dado às suas reivindicações. O vereador Roderick, em sua fala, comprou a providência de seus pedidos formulados através de requerimento, pedindo melhoria em nosso trânsito, estudou o cruzamento da roda de ação da Conselho por Rotam, que foi pedido há quase um ano e, até o momento, não foi atendido. Baldi justificou que seus pedidos são transvenciados em solicitações do povo. Finalizando, sugeriu ao secretário Macaú que lute o local da feira de preso para a feira coberta, em razão de ter cobertura, banheiro e outras estruturas. O doutor Breno reportou sobre uma reunião que teve com o Ministério Público, juntamente com o colega da Ilse. Na oportunidade, foi despertado que os vereadores são um elefante amarrado por barbante. Foi citado ainda nessa reunião alguns taxos que não estão sendo cumpridos, como pagamento de fornecedores, servidores ativos e inativos. O doutor Breno fez comentário sobre o mesmo tipo de trabalho na Câmara Federal, onde foi apresentado mais de 600 professores de leite, justificando que o nosso país não é de tratamento de tantos leites, e sim, o fiel cumprimento da legislação, com respeito das três esquemas de governo, ações que vêm a alavancar a economia, gerando emprego e renda. Fez comentário sobre a posse do secretário estadual, inclusive comércio, onde esteve presente com o presidente da Casa e demais colegas. Dizem que tem que se valer que esse bom relacionamento com o senhor Guido de Morais para tirar um pódio social para o nosso município. O governador Gaspar de Costa, por uso da palavra, desejou boas vidas aos nossos servidores da Casa. Registrou-se com a preocupação, contato que se anonava, o pagamento dos cheques que foram sustados. Hoje, a estande de caminhando para o fim do mandato, porém este compromisso, não foi legalmente cumprido. E, utilizando, Gaspar fez propriedade para o patrulhamento da estrada que liga a igreja de Antacarro ao quilombo 17 da G.O. 417. O governador José Sobiá disse que, quando o fato do setor empresarial da cidade se sente comprometido, pois precisamos proporcionar motivação aos empresários. A nossa cidade tem uma legislativa privilegiada e, quando uma empresa se instala no município, terá as novas possibilidades de emprego e de renda. E os governadores não têm condições de liderar esse processo sozinho, e sim como executivo, para juntos criar as condições adequadas para a instalação de novas empresas. O governador Júlio Impero pediu informação sobre o fundamento da instalação dos justos feridos elétricos, pois precisamos de ações que venham para alocar a geração de empregos e rendas para o nosso município. Continuando sua fala, Júlio propôs fiscalização sobre a colocação de lixos em trocais e apropriados. Pediu ainda o melhoramento do atendimento do hospital estadual, pois está havendo demórdia de obediência de alguns casos. Finalizando, Júlio sugeriu uma força da EF e dos nossos, junto aos deputados federais, para viabilizar recursos para o assaltamento do seletor de uma velha doença. Daí, o escordeiro fez comentários sobre a nota fiscal de aposição de renda por parte da Secretaria de Saúde. Ressaltou que não fez denúncia, e sim no âmbito da caçada. Porém, esse fato gerou uma citação de algumas falas das quais ele não teria pedido. Onde acatou a decisão que o Ministério Público considerava o preço médio e não o valor individual. Repateu ainda o título de que ele teria usado o partido para se eleger. Fato esse sem nenhuma relevância, pois todos precisam usar o partido político para registrar a puntação. Finalizando, fez comentários sobre suas visitas com o colega do Irmão a alguns creches de municípios, onde pôde constatar que realmente precisa de reparo nos banheiros, iluminação e o uso. Comentou ainda sobre a reunião que teve com o deputado José Mário, na UFG e Páscoa, onde teve boas notícias. Ao senhor Gonçalves, que protecou apoio às palavras ditas pelo colégio Sabiá, onde tem que profetizar somente o pé. Isso gera boas ações e resultados satisfatórios a todos. O governador senhor disse ainda que irá reivindicar, junto ao deputado Cédrio da Silveira e o prefeito de Lomar, a busca de instalação de empresas que venham gerar empresas e rendas ao município. Pediu aos colegas que apoiaram o governo Calhado que tenham reivindicado melhoria para a nossa comunidade. Hoje, o que teve mais de 75% dos votos no município. O povo acredita que ele fará ação nesse sentido. Finalizando, nós só pediu o cumprimento da Lei Municipal do Sim, onde os nossos produtores precisam comercializar seus produtos de polígios animais. O governador Rilson Gomes questionou o colégio da parte sobre o texto das frases citadas pelo colégio do ano 17. A técnica da carta não ter sido patulado. Essa gestão não é procedente. Justificou que em 2018 não foi patulado, mas em 2017 sim. O que não quer colonizar esse assunto, pois existe outro trecho de estrada que não foram patrulhados. Pois nos tempos em que foi secretário, buscou atender a todos. E se ficou alguém sem atendimento, não foi pela sua vontade, e sim pelas dificuldades. E hoje os servidores da Secretaria estão se esforçando para atender as comunidades, sem levar em conta posição partidária. Embora existem algumas almas que são de alto custo. O governador Rilson Gomes, que viu a parte, escreveu ao colega que o deputado José Mário se dispôs a colocar emendas para ajudar na recuperação da ponte do Ponte Castelo. E também irá propor a estabilização dessa estrada que ele liga a BS33 ao Ponto 4. Finalizando, tudo bom agradecer o sistema de rádio local, que prestou o seu delegado à sua família durante a internação de sua mãe. O governador Rilson Gomes, no grupo da palavra, registrou seus descontentamentos com seus requerimentos, pois foram 23 e até o presente momento em último atendido. E espero que a partir deste ano, seus requerimentos tenham uma melhor política por parte do executivo. Não há lembro mais de uma testação no grupo de expediente, o senhor presidente consultou o mesmo secretário que você fez essa leitura das matérias constantes na hora do seu dia. Foi dito o decremento 1001, de 2019, o doutorito vereador Adair Anisar, a qual foi colocada a discussão de votação no grupo, sendo aprovado por o tribunal dos vereadores. Concluindo, a ordem do dia, o senhor presidente declarou a pé do período das explicações pessoais. O doutor Pedro publicou que irá assinar as promoções de pedras dirigidas aos comediários de Dona Maria Mãe do Mundo, e da senhora de família. Ainda não impôs sua ausência na próxima sessão, em razão de estar atendendo um convite do Estado para participar de um curso pleno do Hospital Palmeira Cárden, na cidade de São Paulo. Não havendo nada a mais a se tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, coordenada, convocando outro para o dia 19 de outubro de 2019, às 20 horas, e mandou que fizesse o encerramento da ata, que depois de mitra e achada, conforme vai pela mesa e letra assinada. Senhores vereadores, coloquem em discussão e em votação a ata da sessão anterior, ou se estiver de acordo, permaneça sentado. Caso contrário, manifeste-se de pé. Aprovado por oportunidade. Peço que o meu secretário faça a chamada. Boa noite a todos. Terceira sessão ordinária do 20 de outubro de 2019, chamada dos vereadores. Roberto Moreira de Mascena. Presente. Werner de Oliveira. Presente. Rodaira Rizada. Presente. Valdemir Galinha. Presente. Alcion Gonçalves. Presente. Breno Leite. Gaspar da Costa. Presente. Érico Santos. Presente. José Sabiá. Presente. Leirson Gordino. Presente. Nilfão Brás. Presente. Hilton Gomes. Walter Júnior. Presente. Sim, senhor. Não, não conheço o doutor Brito. Conjustidade. Isso. Agora, se conheci o doutor Brito, secretário, que faça a leitura do expediente. Terceira sessão do mês de fevereiro de 2019, expediente. Projeto de lei número 001, barra 19, do Executivo. Institui o Código Sanitário do município de Jaraguá e da UPA das Providências. Requerimento número 002, barra 19, vereador Leirson Cordeiro. Assunto. Assunto. Requer a convocação do secretário municipal de Finanças, Silvano de Bolivira Martins, para prestar informações sobre o pagamento e real situação financeira do município. Requerimento número 003, barra 19, vereador L. Mecânico. Requer ao Poder Executivo o aumento da quantidade de fichas vendidas no restaurante Cidadão. Requerimento número 004, barra 19, vereador Gaspar da Costa Gonçalves. Requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Infraestrutura Rural, reparo do desvio da ponte que liga Rianápolis a Monte Castelo. Moção de pesar aos familiares do Sr. Joaquim Moreira, sobrinho. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Jaraguá, por iniciativa do vereador Roberto Moreira, presidente desta casa, subscrita por todos os vereadores, em basado nos artigos 179 a 182 do Regimento Interno, apresenta a moção de pesar em razão do passamento de Maria das Dores Silva, mãe do vereador Gilto Gomes, no dia 20 de janeiro de 2019. A ponteada nasceu em 2 de fevereiro de 1945, foi casada com José Gomes da Silva, com quem teve 2 filhos, Gilto Gomes e Ricardo Gomes, tendo deixado ainda os netos, Rogério Peltoro, Camila Peltoro, Juliana Gomes. Maria das Dores teve uma vida pautada na simplicidade, mulher honrada, dedicada à família, mãe e avó, carinhosa, sabendo do vazio, o que sente a família e a consternação que deixou no meio dos amigos, mas fique a certeza que a plantada se encontra em paz com certeza está do lado do nosso Deus. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será a guia até a morte. Assim nos fala a escritura sagrada neste momento, os familiares sobrem com o passamento da Dona Maria das Flores, pessoa de personalidade límpida, que dedicou o seu viver em prol de uma vida digna e construtiva. Assim como o espelho reflete o nosso ser, a morte é o cumprir de uma nova jornada, onde a reluzir a paz é parte integrante deste caminho. Neste momento de dor, este poder legislativo, externa-se o pesar pela vida, desejando que ele descanse em paz, ao lado do nosso bom Deus, desse ciência e a família reiutada da manifestação preúntica desta Casa de Leis, sábado às sessões da Câmara Municipal de Jaraguá, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2019, vereador do proponente, o vereador Roberto Moreira, vereadores e subscritores, Alcione Oliveira, José Sabiá, Juninho Belo, Nilvan Brás, Breno Leite, Leirson da Silva Cordeiro, o Erlon de Oliveira, Gaspar da Costa Gonçalves, Valderir Galinha, Rio Gomes, Rodaírio Vizado e L. Mecânico. Presidente, o senhor é o senhor. Eu só pedi para você ficar ali, porque falo bem que toda Maria teve dois filhos, ela teve quatro filhos, teve Rogério Gomes da Silva e o Camila Gomes da Silva também. Só que são os amecidos. Você diz que é coisa? Amém. Moção de pesar aos familiares da senhora... Maria? Senhor. Moção de pesar aos familiares do senhor Joaquim Murilha, sobrinho. Amém. Amém. Moção de pesar à Câmara Municipal de Jaraguá, por iniciativa dos vereadores Juninho Belo e o Erno Torribeira, o Erno Torribeira, e subscrito por outros vereadores, e basado nos artigos 179, a 182 do Regimento Interno, apresenta noção de pesar em razão do passamento de Joaquim Moreira, sobrinho, que veio a óculos na última sexta-feira, dia 15 de fevereiro do corrente ano. Joaquim Moreira, como era conhecido, nasceu no dia 10 de março de 1960, era casado com Marley da Silva Moreira, com quem teve três filhos, Henrique Emanuel Moreira, Rafael da Silva Moreira e Lidiane da Silva Moreira, deixando também os netos Maria Clara, Maria Luísa e João Pedro. Pessoa respeitada de família tradicional, homem admirado, pai e avô dedicado. Deixou uma vasta legião de amigos que sentiram profundamente sua perda, querido pela população, demonstrou valores que fizeram de sua existência, legado que deve ser transmitido às futuras gerações. Constitui sua vida no trabalho, pelo sítio, vereador e presidente dessa Casa de Leis, secretário municipal de infraestrutura, é empreendedor no ramo farmacêutico, tendo deixado enorme saudade a todos aqueles que desfrutaram do seu convívio e de sua amizade. Deixando para nós um exemplo de profissional que soube honraia a grande missão nessa terra. Lamentamos profundamente a perda do inesquecível Joaquim Moreira, figura ímpar de nossa sociedade e que deixa a lembrança indelével em toda a comunidade, pois era muito querido e respeitado no nosso município. Neste momento de novo, este poder legislativo externa seu imenso, pesar pela perda, desejando que descansem paz ao lado do nosso bom Deus. Deste em ciência, a família juntada da manifestação que muda desta Casa de Leis, sala das sessões da Câmara Municipal de Caraguá, aos 19 dias, com o mês de fevereiro de 2019. Proponente, vereador Erdo de Oliveira Coró, Julinho Belo, Alcion de Oliveira, José Roberto Moreira de Mazeno, Nilvan Pras de Lima, Breno Leite, Leirson da Silva Cordeiro, Hélio Mecânico, José Sabiá, Gaspar da Costa, Gonçalves, Valdemir Galinha, Hilton Gomes, Odair Danzado. Senhor presidente, são estes os expedientes da terceira sessão extraordinária do dia. Senhoras e vereadores, agora entrarem no pequeno expediente e cada um senhor expõe de até 100 minutos para falar sobre as matérias apresentadas. A palavra está banqueada. A palavra está banqueada no pequeno expediente para falar sobre as matérias apresentadas. Questão de ordem, senhor presidente. A palavra para o vereador Leir de Cordeiro. Como o senhor mesmo já disse, o projeto de lei número 002-2019, o senhor deixou com as comissões, e eu já dei uma folheada, e acho que é muito bom todos os vereadores, dentro das suas comissões, daria uma olhada, porque eu já pude perceber aqui que é um projeto de lei que ele interfere bastante em todos os ângulos da nossa sociedade. Eu, pelo menos na minha área, por exemplo, de drogarias, eu vi aqui que estou cobrando mais uma taxa para poder funcionar. Então, acho que é uma questão nós conversarmos muito com toda a população, porque nós não podemos penalizar mais uma vez os comerciantes da nossa cidade. Então, se algum ramo dentro da cidade já paga uma taxa estadual, eu acho desnecessário pagar também uma taxa municipal. Então, acho que é uma coisa que pede a todos os vereadores, porque a gente está muito atento para depois também a gente ser penalizado pela própria população, porque já o comércio de Arágua já está tão ruim, e às vezes a gente cobra mais uma taxa das populações, dos comerciantes, a gente vai dificultar ainda mais o comércio da nossa cidade. A palavra continua franqueada, pequenos clientes, para falar das matérias apresentadas. O vereador Leirson voltou a atenção para o projeto. Eu quero que você a todos os vereadores que eles fez uma copa que é bem extenso, mas deixou uma copa para cada comissão. O vereador Leirson, o vereador do banco, o vereador do erro, e o vereador, o vereador, e o que eles são? Está bem presente esse projeto. E o comércio da atenção e o que eu gostaria de reforçar é o seguinte, a gente vai dar um plato para que todos possam se interar dessa matéria e logo após a gente pode ser reuniado com todos os vereadores, juntamente com o procurador jurídico que elaborou o projeto, para tirar todas as dúvidas de todos os vereadores. A gente acha que fica de uma forma mais transparente, talvez tenha um entendimento diferente, então a gente vai trazer o juiz da Prefeitura também, para depois que vocês entenderem, que a gente vai fazer todos os seus questionamentos, para que, igual o que o Luiz falou, não penalize mais o público político. Então a gente tem que sentar para discutir realmente esse assunto. Então eu interesso de todos vocês, que estão em comunidade, então peço a vocês que leiam o maior possível, para que logo em seguida a gente possa trazer um juiz da Prefeitura para poder tirar todas as dúvidas que tiver por parte dos novos colegas vereadores. A palavra continua franqueada pelo pequeno expediente para falar das matérias apresentadas. A palavra está franqueada. com o vereador, com o vereador, com o vereador, com o mecânico. 10 minutos, vereador. Boa noite a todos e a todas. Parabéns ao presidente dessa Casa de Lei, Sr. Alberto Moreira, Rodaira Mizarro, o Waldirinho, a minha, e todos os vereadores, na pessoa, os vereadores, o cumprimento a todos os vereadores. Gostaria aqui de apresentar também a nossa imprensa, a pessoa do Hario, o visitante Bombom, o meu amigo Nilson, do som, e todos os visitantes. Faça isso, visitar a Câmara Municipal, que nós sentimos bem à vontade. Eu quero falar sobre o requerimento que eu fiz, sobre as fichas, lá do restaurante cidadão, porque as que estão tendo lá não estão dando para o povo. Quando as pessoas chegam naquele restaurante, aí o guinche já fechou, né? Eu acredito que o executivo nosso vai enviar essa mensagem para a pessoa competente para que põe mais ficha para o povo. e também falar da iluminação pública, que ontem eu senti vergonha com mais de 200 pessoas lá no Passarela da Moda e bem escuro lá. Eu gostaria de pedir para o prefeito para que ele faça com tenorzinho, né? Para não pague aquela energia lá daqui a pouco. Põe reclamando, tirando foto, põe na rede social, e eu achei assim o bem que eu falar hoje. Essa pausa de energia sempre é com galinha, mas hoje eu tenho a audaz de falar também, viu galera? E são essas palavras que eu tinha de comentar hoje. Muito obrigado. A palavra está tranqueada do grande expediente. Eu sou o pior, presidente. Eu sou o pior, você tem uma palavra? Sim, eu falava muito obrigado, senhor. Salve-te, senhor presidente. Boa noite. primeiro e segundo secretário. Em nome do vereador Júlio Imbéu, cumprimento as demais partes vereadoras. Em nome do Jariu, cumprimento toda a imprensa escrita e falada. Em nome do Tione, do Ricardo e do Denilson, que está aqui também para solicitar algumas coisas de nós, eu cumprimento os demais. em nome do DAS, do supridente vereador Ronan, cumprimento das demais. Presidente, nós estamos aqui mais uma vez, né, na terceira sessão deste ano. Para nós é um privilégio poder estar aqui e ver as pessoas que estão aqui também, nos ouvindo, nos assistindo. Então, nós estamos aqui representando o povo. Eu fiz um requerimento, mas antes do requerimento gostaria de falar sobre as duas moções de pesar. Moção de pesar é doído, né, ficar lembrando as pessoas amigas, os demais, como essa câmara, os vereadores, nós vereadores todos iremos assinar essas duas moções. A primeira é da Dona Maria, uma vizinha onde eu convivi com ela por dois anos, quase dois anos ali, no meu trabalho, vizinha de bordo, todos os dias estava indo para o nosso lado, a mãe do Rito, do Ricardo e dos dois filhos que ela já tinha partido. Então, uma pessoa muito amável, muito querida ali, juntamente conosco. E, Joaquim Moreira, ex-secretador desta casa, também, ex-presidente da Câmara Municipal, secretário por vários anos, uma pessoa também muito querida à cidade de Jeragão. Então, essas duas moções de pesar que estão entrando nesta casa hoje. eu também gostaria de falar sobre na sessão passada eu não falei que há uns 15 dias atrás ou mais um pouquinho, o Ricardinho de Castro me procurou que quando chovia ali abaixo do cruzeirinho estava quase interditado. Uma erosão muito grande no meio da estrada e aí ele me procurou e no momento eu ajudo com ele eu liguei para o Paulo e ele falou essa semana não tem condição mas semana que vem nós iremos fazer um reparo lá e viemos de lá para cá a maneira que nós conseguimos fazer. E isso aconteceu. Então eu gostaria publicamente hoje agradecer ao Paulo Barroso por ter feito esse trabalho ali a qual nós pedimos para ele a pedido do Ricardinho e mais várias pessoas da região que pediu e ele nos atendeu. Inclusive eu gostaria também de falar hoje sobre a dificuldade que ele está enfrentando ali não é o responsável pela paz mas acaba sendo e não está sendo fácil a falta de condição dele trabalhar ali na Secretaria de Infraestrutura Rural. Então nós não tenho o livro ainda do prefeito aqui para nós cobrar mas nós cobramos para o presidente para que o presidente possa levar até o prefeito mais uma condição para o Paulo trabalhar. E ali para ele levar uma banda para a patroa para ele levar o combustível não está tendo uma caminheta levando em carro pequeno carro com pneu muito ruim e se esse pneu estourar se estragar vai ficar muito crítico e muito perigoso um carro com banda de patroa que é uma pesada e perigosa e também com combustível que não tem uma caminheta suficiente hoje porque a caminheta é a gás e a gás não pode rodar então o Estado tendo essa dificuldade na sagradaria então eu espero que o prefeito o presidente possa dar mais condição para que ele possa vir fazer algumas coisas inclusive ele foi até o rádio e prometeu que irá fazer agora um patrulhamento e esse patrulhamento que ele prometeu diz que é somente nas vias mestres então nós esperamos que realmente seja mas se não for quando entrar agora na nossa região na região que eu represento porque nós como vereador nós representamos a todo o município de Jaraguá como vereador mas nós cada vereador tem um lugar que ele representa o vereador Rio que representa o Virilândia o vereador Rociom mas o Sabiari representa a Turante eu mais o Nilvan Braz represento o Monte Cassel e Santa Barba e também represento o Cantagala é uma região que eu fui muito bem contada a qual eu fiz um pedido aqui normalmente e ele falar hoje quando já parei com o Paulo se ele for o responsável até o dia que a patrulha estiver for entrar na região de Cantagala ali no quilômetro 17 onde eu quero pedir que ele entre ali vai até lá na igreja vai até na escola então se for fazer só uma besta e se não for também tem galho ali de estrada ali também que está precisando muito de ser patrulado então esse é o nosso pedido que nós estamos pedindo aqui nesta noite mas nós falamos sobre um requerimento ali que interditou a ponte do Monte Castelo e aquela ponte ali no Monte Castelo existe muitas pessoas inclusive o João do Bruno mesmo vai tirar para Caixi por esses dias e está pensando aonde ele irá passar com o caminhão então nós eu conversando também com o Juan Braz nós falamos sobre para nós pedir ali vistas de requerimento para que cascalhasse aquele desvio rumasse ali o mais rápido possível a prefeitura de Rianap está disposta a ajudar a prefeitura de Jaraguá então quem sabe une as duas prefeituras as duas secretarias e faça ali é para aquele desvio para que ali as pessoas possam tirar ali as suas produções pode ter abacaxi mesmo o leite então aquela ponte faz muita falta mas muitas faltas mesmo para a região de Monte Castelo e também para a região de Rianapos também Santa Bárbara quem está em Santa Bárbara para ir para Rianapos é muito mais fácil passar por Monte Castelo do que tem que vir aqui a Jaraguá ou passar por o Sérice então isso é o nosso pedido que nós estamos pedindo aqui para que as pessoas façam aquele repado o mais rápido possível ali arrumando aquele desvio e outra coisa também que nós estamos aqui sabe que os rapazes de onde e tal o Ricardo e o Benilso inclusive dois deles é filho de Santana o Santana é ali aonde a Piquela quem passa daqui para lá a hora que sai do lado de lá dentro da fazenda do Santana o Santana os meninos é filho de Santana e neto do Bercão Santana e Bercão é duas pessoas ali na região Paldar é muito querido ali naquela região e ele está há dois anos ele está precisando daquela Piquela a Piquela inclusive eu fiz um requerimento o Ivan Prat já fez outro então já tem vários requerimentos aqui para um reparo daquela Piquela inclusive aí que não foi feito então ele me pediu foi lá me procurou para que eu pudesse ajudar eles eu falei não vai na Câmara que lá o presidente vai estar lá os demais vereadores vai estar o Ivan Prat também que é uma pessoa que luta por Monte Castelo também vai estar lá então aí eles estão aqui aqueles três jogos que aqui estão aqui eles estão aqui pedindo urgentemente da reparo da Piquela do Monte Castelo responde o áudio rápido que eles não não deve é bom só lembrar falando aqui com o ex-secretário do Gomes na época nossa quando nós estava na presidência nós comprou um cabo só que o cabo foi fino aí o cabo ele foi doado para a Secretaria de Infraestrutura e até o secretário foi comprando o cabo entendeu até tem que ver isso vamos ver quem possam vir até o nosso presidente Roberto Moreira pode levar isso até o secretário de contas para ver o que ele pode fazer na questão desse cabo nós compramos o cabo só que ele vem fino aí não tem como para o vereador Rio fazer e o secretário fazer esse mesmo obrigado muito bem obrigado corromper a palavra então mas agora nós temos que tomar as providências então ele está aqui como então senhor vereador certo ele está aqui para ouvir de nós porque providência que será tomada nem somente ouvir mas tomar alguma providência e que essa providência na verdade seja tomada porque já faz dois anos e eles não aguentam mais ficar sem aquele lugar que eles passam em toda a região quem vai daqui para lá e quem vem para a BR-183 precisa muito daquela pequena então teria ainda mais coisa para falar mas o Zé depois foi de um papo mas eu quero agradecer aqui a presença deles a presença dos demais que eles estão e mais uma vez eu espero que o Paulo vai nos atender o mais rápido possível na região do Tantagal esta é a palavra do vereador Gaspar um abraço a todos acabamos de ouvir aqui o vereador Gaspar da Costa aí a gente vê o pessoal ligado na Europa fala a gente para a situação vereador até hoje com os meses tivemos de novo uma conversa com o Paulo Alonso que está lá para você estar aí e o prefeito de Rianapos que na verdade a responsabilidade da ponte é de Alaguá e Rianapos então o prefeito também de lá está acessível a isso aí o que tiver alguma certeza está ajudando eu imagino que em breve aquela ponte do Monte Castela vai ser restaurada espero que seja porque eu também prefiro que o Monte Castela até domingo estava lá mas espero que o breve possa ser recuperado quanto a questão da ponte lá que tem um cabo de aço o vereador vai falar ao mesmo a dizer ele no outro pela câmara um cabo de aço foi suficiente para o professor dele e voltou então agora a gente tem que ver o que a gente pode fazer e aqui se tiver uma câmara da gente a gente poder estar contribuindo para resolver a situação a gente vai estar também contribuindo a palavra continua franqueada aos vereadores que ainda não fizeram a palavra do grande expediente a palavra está franqueada do grande expediente a palavra com o vereador pode agraizar 10 minutos é boa noite a todos quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa do Hélio Coró o Robertinho Roberto Moreira o senhor secretário Roderick Galinha em nome do nosso ex-presidente dessa casa o Hélio Coró quero estender eu cumpriendo a todos os nobres vereadores dessa casa de leis quero aqui poder cumprimentar a todos os visitantes nessa noite em nome do nosso grande amigo companheiro doutor Iracir sempre presente aqui nessa casa de leis cumprimentar também o ex-vereador suplente vereador Romano também sempre presente e quero poder cumprimentar nesta noite também a imprensa escrita imprensa falada da pessoa do nosso grande amigo companheiro Rariu Turamaceno da Rádio Sucesso sempre presente aqui em todas as sessões quero poder também cumprimentar nesta noite o nosso grande amigo companheiro vereador também por Rianato também né Wesley de Lima jovelino jovelino vereador de Rianato presente aqui nesta noite que nos honra muito muito obrigado pela presença de vocês e quero também poder senhores vereadores senhores ouvintes através das emissoras de rádio aqui do nosso município poder usar minha fala aqui nesta noite para poder falar pedir ao nosso secretário da secretaria de agricultura aqui do nosso município Luiz Carlos Macaúba tratar de assuntos importantes sobre as feiras do nosso município alguns assuntos importantes em relação a banheiro em relação a parte elétrica das feiras aqui do nosso município na qual recebi várias cobranças reivindicações para que eu pudesse fazer essa cobrança para o secretário para que eu pudesse realmente ver as questões da parte sanitária da feira de guarda da parte sanitária da feira de quinta-feira da qual os feirantes estão precisando urgentemente do sanitário da qual realmente não está sendo colocado para eles também e uma questão importante é sobre a feira de domingo a feira de domingo segundo os feirantes já tem quase um mês que a instalação elétrica não está boa dando problema muitas pessoas muitos feirantes que precisam da energia para colocar os freezers e outras coisas a mais não está tendo nem como usar devido a situação da parte elétrica ali e a outra questão importante também voltando atrás da parte sanitária é sobre a feira de sexta-feira também sobre a higienização eu quero pedir ao secretário eu sei que ele vai estar na escuta se ele não estiver eu tenho certeza que outras pessoas vão passar para ele poderem caminhar em relação a essas questões para que possam se providenciar para que realmente possamos juntos com os secretários todos os vereadores resolver a questão dos feirantes resolver a questão da população do Jaraguá que todos nós sabemos que precisa de realmente uma organização melhor nessas questões se estou falando aqui porque os feirantes estão cobrando se os feirantes estão cobrando é porque realmente há uma grande necessidade e uma demanda né e outra questão também usando aqui o cancho a fala do excelentismo vereador é mecânico em relação a parte de iluminação no nosso município nós sabemos aqui vereador é mecânico que em relação ao lago nossa excelência falou muito bem mas não somente ao lago mas assim como vários setores de Jaraguá assim como vários bairros no nosso município jardim das vivendas Vila Montirão e outros bairros Vila Colombo com grande necessidade para poder colocá-lo e fazer as trocas de lago porque está muito escuro muito bem a sua fala vereador parabéns Vossa Excelência e quero complementar com as minhas falas também sobre a iluminação do nosso município e outra questão também que eu quero poder falar é em relação aos tapas durados também falando com o secretário da Secretaria de Infraestrutura do Desenvolvimento Urbano o secretário e o vereadorzinho para que ele possa realmente ver essa questão no nosso município para que ele possa realmente ter uma solução para a nossa população senhores vereadores senhores presidentes por quê? porque nós sabemos que realmente a situação da parte da infraestrutura ela está muito delicada no nosso município ela está muito complicada e nós podemos ver em vários outros municípios da qual tem sempre passado tem observado muito essa questão onde tinha por exemplo buraco já estão tudo pronto já não há mais buraco em um dos municípios da onde eu tenho passado e o nosso município por exemplo tem ruas e avenidas que eu tenho passado aqui há dois meses ou mais o buraco continua em cada dia maior onde há uma reivindicação há uma cobrança da população de Jaraguá e nós vereadores muitas das vezes as pessoas falam os vereadores não estão fazendo nada os vereadores não estão vendo mas nós sim estamos cobrando estamos pedindo aí que realmente o secretário da secretaria que é o dessa parte do denorzinho juntamente com o prefeito se não tiver condições vamos sentar com essa casa de reis junto com todos os vereadores para que nós possamos juntos tomar um rumo ver o que nós possamos realmente fazer porque é isso que nós queremos por isso nós estamos cobrando por exemplo se nós tivéssemos sentado para tratar desse assunto há dias às vezes eu não estaria cobrando aqui hoje mas quero pedir ao prefeito Silomar junto com o secretário de todos os vereadores nós que é importante porque cada um tem um pensamento cada um tem uma visão e isso vamos tratar porque realmente é uma questão que nós precisamos de resolver a população já não aguenta mais a Vila São José ali no Rio Verde na Machada do Tinha ali próximo à igreja São José nossa situação de calamidade não só em outros pontos também então quero pedir o prefeito eu quero pedir o prefeito Silomar vamos juntar vamos sentar com os vereadores vamos conversar vamos discutir vamos traçar uma meta um rumo para que nós possamos resolver e tem certeza que quem vai ganhar com isso é a nossa população de Jaraguá enfim é todos muito obrigado e tem certeza que o senhor prefeito vai nos atender e outra questão também que eu quero entrar também falando secretário superintendente falar com o superintendente do esporte aqui o secretário Vinícius Leite também da qual tem entrado nessa casa de leite aqui no ano passado em relação às quadras de esporte nos bairros centro poliescultivo Vila Colombo Vila São José Vila Isaura também às vezes alguns reparos que precisa ser feita alguns reparos que precisa organizar algumas questões eu até quero parabenizar o Vinícius pelo trabalho pelo desenvolvimento que vem fazendo na frente dessa secretaria tão importante que é a secretaria de juventude ou o vereador do Coró é tão importante mas eu quero pedir ele que realmente as crianças dos bairros precisam jogar sua bola seu futebol igual por exemplo Citaúma Vila Colombo é uma situação muito precária Vila São José também a quadra não está dependendo de jogar então eu quero pedir o secretário o secretário o superintendente o ministro juntamente com o prefeito vamos sentar com essa casa de leis vamos sentar com os vereadores vamos discutir porque as pessoas cobram dos vereadores e nós temos que falar sim porque eles não falam nada com a gente então quando nós cobramos aqui aí sim eles procuram a gente para que realmente nós possamos os vereadores organizar e discutir e traçar uma meta nessas questões de forma que vai resolver o problema também da parte do esporte no nosso município e quero também poder falar nesta noite aqui sobre hoje eu estive em Goiânia também novamente falando com alguns deputados ali na assembleia também tratando de alguns assuntos importantes concernente ao nosso município ali de forma que com certeza eu tenho a plena certeza que quem vai ganhar com isso é o nosso município porque estão discutindo os assuntos em relação a recursos nós sabemos que aí final de anos o vereador logo vai estar as emendas parlamentares já estamos cobrando sim porque nós sabemos que o nosso município está carente assim como os outros também e como se diz o outro jeito não pode dar folga nós temos falando de deputado aqui assim como nós também temos que cobrar aqui do governador questões da saúde questões dos hospitais do nosso município da qual estou muito a reclamação nas rádios e redes sociais também então São Paulo que nós não podemos parar todos os dias nós sempre estamos correndo atrás e uma questão da qual eu tive uma notícia importante também quero passar até então para a população do Jaraguá para os feirantes do nosso município em relação àquela emenda que eu consegui para o percurso da festa do sexta que toda a população do Jaraguá sabe que graças a Deus a primeira etapa foi feita a primeira etapa foi construída e está ali para a população do Jaraguá os incluir para qualquer evento ou situações que realmente há um espaço importante da qual eu tive falando com o meu deputado federal Adriano Paul um deputado que tem trabalhado com Goiás que tem trabalhado muito nos municípios do estado de Goiás nós discutimos um assunto da qual me garantiu já que com certeza no final do ano agora nós vamos sim conseguir uma emenda para poder concretizar para poder concretizar aquela cobertura da feira e tenho certeza que não vai parar por aí não porque todos os dias tem ligado tem falado tem cobrado tanto o deputado federal meu da qual trabalhei por ele aqui dei quase 2 mil votos para ele aqui em Jaraguá então quero poder estar cobrando o meu deputado federal Adriano Baldi assim como o nosso grande amigo companheiro Eduardo Prato deputado estadual também que foi ele deputado pelo estado para que possa estar ajudando o Jaraguá e com certeza futuro nós com certeza vamos estar retribuindo o apoio que eu tenho nos dado aqui deixar aqui a toda a população jaraguense seu presidente novos vereadores a todos os ouvintes um abraço para o vereador Odair Alisado muito obrigado e agradecer a vocês vereadores muito obrigado pela presença é bom ficar mais ouvindo aqui o vereador Odair Alisado fazer esse pronunciamento gostaria que constrasse na água uma presença honrosa aqui em nossa em nossa Câmara Municipal aqui de Araguan apresento os vereadores de Janápolis Jorginho Bueno e o Éder de Lima os conhecimentos da presença logo vamos fazer uma retribuição que estão vocês até lá de Janápolis com certeza bom nós tivemos a oportunidade obrigadinho de estar nos jesúpolis na sessão daquela de jesúpolis quando o presidente nosso amigo Alessandro com essa sessão desde que estava prestigiando então foi muito interessante hoje uma grata surpresa e a grata presença de vocês aqui no nosso recípro obrigado pela presença e façam-se mais vezes dando sequência aqui ao nosso trabalho a palavra continua franqueada para os vereadores que ainda não fizeram a palavra pela hora do senhor presidente a palavra do vereador José Sabiara em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por muito que aqui se faz presente e em segunda parte da pessoa do presidente Roberto Moreira eu cumprimento a mesa de vetora cumprimentamos os demais colégio do vereador da pessoa do vereador Leilson Corneiro cumprimento todos os nossos internautas nossos ouvintes tanto da Rádio Sucesso quanto a Rádio Cidade a Líder da pessoa do Rádio da Maceira não posso deixar de cumprimentar esse grande culto aos pais presentes de hoje cumprimentando a pessoa do vice-presidente do PDT senhor Caetano cumprimentando o senhor Caetano eu cumprimento todos também da pessoa do doutor Iassif que sempre tenhamos honrado com a sua presença doutor mais sensível mas se sentimos muito agradecidos com a presença de todos eu que confesso a verdade que quando os alunos dois vereadores que está nos visitando aqui hoje de nossa cidade vizinha nossa querida Guianápolis eu até me emocionei porque um desses vereadores nasceu na fazenda de mamãe a qual eu vi ele nascer e não trabalhar pessoa humilde que é o vereador Juvelino desculpa Juvelino que eu não estava conhecendo até alguém me perguntou desconhecia das pessoas que eu não conheço então nós falamos até do telefone há algum tempo atrás o senhor disse vereador que iria aqui fazer uma visita da nossa então seja bem-vindo tanto o senhor quanto o vereador do Wesley seja bem-vindo sinta em casa essa casa que não é dos vereadores de Araguá mas de toda a nossa população sociedade e dos nossos novos colegas vereador de nossas cidades vizinhas jovem jovem vindo filho do jovem ruda o senhor também conhece você jovem vindo está lembrado do rami o filho pelo rosa então são gente nossa da nossa querida digital mas eu estou vendo aqui senhor presidente uma pessoa cobra uma coisa outra cobrada outra nós temos que cobrar 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 coerência com decência eu também quero fazer uma cobrança que eu tive muita valia para a nossa cidade inclusive para o meu setor é a roçagem as roçagens que eu não estou sabendo nos governos e a prefeitura está roçando mas o setor no qual eu moro que é o Regina Parque 1 está muito perigosa aquela situação ali por ser um setor até todo habitado às vezes as pessoas não respeitam as preferências do vereador para o Daíl utilizar então é moto de automóvel quase contínuo um com o outro eu mesmo já passei por duas situações perigosas ali naquele setor porque ele está tendo visão na esquina o capim está muito alto pelo menos na esquina naquelas curvas eu acho que precisaria de da secretaria de infraestrutura para uma olhada com mais cuidado antes que machuque gente então eu quero deixar essa letra ao nosso secretário de infraestrutura denosinho não é uma crítica maldosa é uma necessidade que nós estamos precisando sim a população de primeira segunda terceira etapa Regina Parque a colina 1 a colina 2 e Santa Xenoveva está sim necessitando desse cuidado muito obrigado essa sombra essa palavra que Deus abençoe muito obrigado mais uma vez para o vereador João Bernino vereador Wesley sinta à vontade obrigado João José a palavra do vereador José Sabiari e agora vamos dando a sequência com a palavra continuando banqueada aos vereadores que ainda não fizeram essa palavra a palavra está flanqueada durante o queixo a palavra do vereador de uma praça boa noite boa noite senhor presidente primeiro secretário segundo secretário nossos colegas vereadores em nome do ministro cumprimento toda a população dos pais presentes vereadores nossos convidados hoje muito obrigado pela presença senhor presidente na sessão passada foi a sessão que foi em palco de cobranças deve falar até de requerimentos vereadores reclamando de requerimentos que não era atendido e hoje ouvindo aqui a fala do vereador Gaspar do Sabiá do Anair nota-se que realmente as questões dos requerimentos realmente estão sendo tratadas de maneira muito desleixando com nós vereadores a questão do secretariado a respeito dos nossos requerimentos prova essa que o vereador Sabiá não é a primeira vez que cobra atenção naqueles setores principalmente naquele pequeno três dias só naquela naquela nossa setor dele e pegando aqui um grande da fala do Anair estação da nossa cidade para quem conhece para quem sabe os vizinhos nossos que a espaciou de Jaraguá sabem que Jaraguá está diferente de muitos municípios está desdechado e eu copo isso hoje por jogar como hoje no secretário desenvolvimento urbano porque não é falar de tal rua são praticamente 90% das nossas ruas estão todas em Muracá o vereador Sabiá acabou de falar agora em alguns setores eu falei então tá um setor quase muito pouco anda ali o vereador Sabiá enfim todas as ruas hoje estão muito buraco então isso é requerimento de todos os vereadores e cobrança do vereador Anair quase todas as sessões em questão de tapar o buraco e não é atendido prova essa requerimento meu requerimento do vereador Gaspar da Pinheira da ponta do Monte Castelo que também não foi atendido na alcance é um vereador Rio e o secretário e nós eu vereador Coró presidente e eu como segundo secretário e o vereador eu dei isso primeiro secretário e todos os vereadores nós passamos por essa câmara tá aqui o pessoal da região a nós a câmara não só o presidente o Eric Coró mas a câmara comprou os cabos de ar e entregou a mão da prefeitura pra que viesse ser feito aquele reparo na ocasião tinha até um fazendeiro que tinha tirado a madeira eu acho se não me engano pelo que eu quis saber esse final de semana no Monte Castelo passei o final de semana lá essa madeira até perdeu prova esse requerimento senhor presidente se eu podia pedir uma atenção não é atendido nossas estradas na região precisam do patrulhamento até quero fazer uma outra cobrança aqui cadê a patrola que o prefeito vai receber no final do ano está precisando o patroler está ali sabemos que é a patrola que está fazendo falta agora recebeu requerimento requerimento nós também entre um e outro todos os requerimentos a maioria não são atendidos eu fiz o requerimento aqui no começo no começo da gestão vocês vão lembrar disso aqui agora para recuperar um banheiro aqui no lago eu deixei de fazer caminhada aqui banheiro porque tanta cobrança pintaram o banheiro por fora por falta de um vaso uma torneio e uma via até hoje pintar na cor azul por dentro da varia ainda a cor da gestão não colocaram um vaso não tem condição de colocar um vaso e sem competência no meu ponto de vista sem competência e comprar um vaso e se deu 80 reais eu compro o vaso no caso agora o secretário não pode fazer atender um requerimento nesse sentido a ponta do Monte Castelo está praticamente intransitável está dando efeito até na Romaria nessa aula do Santo Arco vai eterno o ônibus não pode ir lá mais passa todos os dias ali transportes escolares imagina para quem conhece aquele rango imagina se acontecer uma desgraça me desculpa lá imagina que situação que fica colocaram um arco naquela ponte não é cobrado inclusive o secretário o vereador Rio está aqui na ocasião o ano passado quando estava fazendo a ponta do Rio Soburi eu e ele o prefeito passamos lá é um sonho do prefeito de fazer essa ponte mas chegou um ponto que não precisa mais esperar não nem colocar para frente amanhã não é semana que vem não não é uma pontinha pequenininha que está caindo não é uma ponta que tem muito acesso é o Rianato e o Jaraguá é muito acesso que tem ali são fazendeiros produtores ali que precisam daquela ponte sem contar o risco de vida o risco de vida é muito perigoso para aqueles que for ser vereador com certeza nem conhecer aquela ponte eu acho que tem um prefeito o presidente eu pedi então o cara e amanhã mandar uma equipe lá para ver se começa eu estava lá esse nosso mano o senhor também estava no castelo não é ruim nem dois fazendeiros se dispõe a doar madeira até mão de obra tratou as coisas para arrumar aquela ponte de mediar não é fazer o cronograma na sessão passada o secretário o vereador pegou a palavra aqui o seu vereador eu falei que nós íamos tentar buscar recursos de deputados mas não dá tempo não tem que ser um recurso próprio e ali eu acho que o Gaspar foi secretário o irmão dele está lá na ocasião o Rio também entende muito bem nessa questão não é tão complicado precisa juntar força o município tem uma pinagem os fazendeiros vão dar o material vão começar amanhã e acontece uma coisa pior e antes que aconteça uma coisa pior se o senhor vê aquela situação do jeito que está por baixo o senhor não passa acima dela e tem pessoas arriscando o que precisa passando com caminhão com 16, 18 toneladas todos os dias a prefeitura foi lá e fez a parte dela colocou um delimitador de altura para a carga alta não passar mas não adiantou eles quebrarem e passarem o corpo de bombeiro foi lá a pedir tos daqui da câmara requerimento meu mas foi pedir tos eles proibiram eles interditaram a ponte ela está com sobrepeso eles falaram eu não entendo eles falaram que ela está com sobrepeso de terra quase um metro de terra em cima daquele madeiramento eu não entendo e eles falaram essa questão então fica aqui o meu apelo eu tinha mais coisa para falar inclusive eu pedi o senhor presidente o ano passado falei aqui agora não acabei de mudei o assunto vamos para as cavias vamos nós vereadores eu tenho certeza que vai aprovar esse aqui eu acho que a cama ela está se adaptando primeiro vez ainda eu acho que não sei se tem dinheiro sobrando mas vamos fazer um esforço sim mas foi mil e seiscentos e alguma coisa não foi presidente o senhor permite chamar do presidente o senhor o senhor o senhor mas foi mil e seiscentos e pouca aquele caviar só que veio numa grossura fina se for três mil daqui vamos com o tos verdadeiro eu tenho certeza que todos vão concordar com isso vamos comprar um caviar para que essa vinguera seja resolvida também o mais rápido possível eu, Gaspar eu tenho certeza que tivesse uma maior dor da situação lá teria resolvido vai com o doce da oposição se for comprado esses cabos se vêem errado não mais justo seria a troca então assim acho que combinar com a empresa que fez a entrega isso não é o calibre que era você entrega já que foi comprado então trocar pela empresa se for possível a empresa então trocar e aquilo que faltar de cabo para essa vinguera aí a gente completa já que veio errado então em algum lugar o dinheiro saiu para compra o dinheiro existe porque se comprou o dinheiro foi devolvido pela câmara então é pegar a não ser pegar o dinheiro que era para isso e como veio errado já usava o dinheiro para outra coisa aí não pode também na Alcanceão até me recordo bem o acho já chegou até ali e foi usado não sei se foi usado o cabo de aço foi pouco comprado pela câmara só que ele veio vindo e usou na outra secretaria questão de emergencial agora essa conversa é importante para nós nós somos pessoas maduras incapacitadas nós estamos conversando com o presidente ele sabe levar até o secretário para que a gente possa resolver como você pode ser até amanhã e se é para amanhã você pode ter certeza não é questão de oposição ou situação porque eu da base da situação na época nós compramos o cabo de aço e o rio da base situação da secretaria só que eu me vindo e depois a empresa a loja entendeu não estava achando a grossura que é questão da distância de lá entendeu até comprou a madeira e os negócios tudo que estava lá e até perdeu a madeira você mesmo falou para mim teve até um senhor aqui o pessoal de lá uma senhora chorou lá eu nunca vi esse negócio após ter certeza não é questão de oposição a situação que nós mesmo tomamos conta sem na época só que a infelizmente não tem jeito de fazer eu espero que seja dessa maneira porque esse requerimento tem dois anos que está pronto se agora foi entendido daí a questão de situação da oposição vamos ver se agora vai ser resolvido porque tem dois anos que o requerimento foi feito vamos ver se agora ou se não vai ser resolvido agora muito obrigado acabou de ouvir o vereador de um abraço fazer o seu pronunciamento e damos sequência ao nosso trabalho franqueamos uma vez de palavra o vereador que ainda não fizeram outra palavra palavra para o vereador Valdir García boa noite boa noite boa noite boa noite todos os colégios vereadores boa noite ao nosso convidado vereador o senhor seja bem-vindo boa noite a todos pessoal do Monte Castelo estou andando muito feliz com todos aqui presente e não do Adão doi com o mesmo considerado essas casas senhor presidente a minha palavra vai ser boa noite mas eu gostei do senhor o senhor falou sobre a iluminação eu estou vendo o reclamando muito no rádio com o Marinho com o Dibio falando em Valdezão a respeito de iluminação pública estou cobrando vou dar um exemplo aqui na minha avenida na rua minha lá no maior silício lá tem muito fogo lá muito escuro mas como diz o governador não é tudo dentro assim como secretário não é porque a coisa está muito feia mesmo na secretaria na prefeitura então a gente está podendo cobrar muito porque a gente está vendo como está mas está havendo alguma coisa errada eu vi uma senhora reclamando que de dia ela não está cedo de noite ela parte aí eu fui descobrir o que que é existe dois tipos de relês o relê NA e o NF é o contrário de dia está apagado e a noite está acesa deve estar acontecendo alguma coisa que esse relê estão vendo errado eu estou comprando ela errado e várias ruas aqui dentro da cidade você pode verificar que está toda a luz acesa durante o dia inclusive essa mulher da Nouveau que de dia está acesa de noite está apagada então eu gostaria de verificar se o compro por exemplo os eletricistas talvez está vindo algum mercado já é como deles bem misturado não sei mas deve verificar direitivo prejuízo e o pessoal está clamando eu descobri também que a iluminação que a gente está cobrando é alergia ligada se tem alergia ligada durante o dia vai gastar mais no nosso bolso ela não quer saber ela não quer ouvir o tempo ela não quer ver o dinheiro ela vai na conta então respeito da iluminação e como o professor falou que o lá está tudo apagado deve ter um relê que ele queimou e o relê hoje individual ele custa 12 reais que é o relê de comando ele fala que colocou na cabeça da chave o vice-presidente o entende sabe o que ele sabe eu disse ao relê também lá essas coisinhas simples as pessoas tem que verificar olhar direitinho tem muito técnico lá que é responsável que sabe trabalhar nessa área ver para a gente ficar sendo cobrado na rua como diz o daero a gente sai na rua e é só fulano olha o caminho aqui na porta de casa na porta de sua casa esse povo vai fazer o que infelizmente não é como o nosso nem o secretário mas vamos esperar para ver esse dia do milho que agora está começando um ano que o governo ajude o prefeito nós vereadores aqui vamos devagarzinho porque não adianta acordar do secretário porque ele tem que eu mesmo posso trabalhar com eles então eu pedi para eles eu fui meio atentivo então eu quero dizer para vocês que talvez essa troca de relé de comando e de relé fotoelétrico porque pode estar comprando erro errado e está acontecendo isso a maioria das ruas que estão acesas de dia e noite vão apagando então essas duas palavras são presentes acabei de ouvir aqui o governo que eu vou abrir e estamos em sequência do grande expediente a palavra pode estar planqueada aos demais vereadores que ainda não fizeram outra palavra a palavra está planqueada do grande expediente pela ordem senhor presidente para a palavra com o vereador leia do cordeiro quero comentar a mesa nesta noite presidente Roberto primeiro e segundo secretários comentar a todos os demais aleatorios a todas as pessoas aqui presentes senhor presidente nessa noite nós tivemos lá no nosso requerimento na convocação do secretário de finanças o que nós queremos senhor presidente através desse requerimento não é um confronto político nós não queremos confrontar politicamente o secretário ou o prefeito ou secretários nós sabemos que existe um site da transparência nós sabemos que existem informações abertas a qualquer cidadão mas nós também sabemos da dificuldade desse site na transparência para o cidadão comum porque as vezes o técnico ele entende as informações escritas ali mas para a maioria da população a dificuldade é muito grande e tendo o site do TCM senhor presidente eu puxei aqui agora as receitas de 2018 do município de Jaraguá contando receitas estaduais federais municipais ali as nações de bens 94 milhões no ano de 2018 o que nós queremos saber de secretário na vinda dele aqui é o que é que está sendo pago porque o dinheiro chega agora claro a gente poderia buscar informação no site poderia poupar não mas se ele é o secretário se ele tem a senha do banco se ele é que faz remissão de pagamento então ele também sabe nos dizer claramente para onde está cada centavo no município de Jaraguá e o que nós percebemos é a dificuldade na última semana toda a população de Jaraguá inclusive nas rádios não existiu o que? a falta de pagamento com o fornecedor na área da planificação então o que a gente percebe? supermercado sem pagar a gente percebe padaria sem pagar a gente percebe posto de gasolina sem pagar por que nós sabemos posto de gasolina sem pagar? porque esses dias em contato com a secretaria da área rural fosse para não nascer essa máquina só não temos como colocar o óleo tudo bem então o que acontece? então para onde está indo o recurso? porque os cheques que estão sem pagar até hoje que foram assustados os cheques boa parte não foram pagos da gestão do ex-prefeito Ival tivemos algumas semanas atrás na creche em duas creches do município que estava faltando pão porque o fornecedor disse que não ia entregar o pão enquanto não recebesse as crianças estavam lanchando o laço de água e sal e chá agora quando uma criança de dois anos consegue sustentar esse período todo sem isso não tem como então o que a gente quer saber na vinda do secretário aqui e desde já já conto porque o requerimento ele tem que ser votado pela maioria dos vereadores a maioria os que eu procurei não procurei todos assinar porque é o presidente do limite então chega no limite não procurei mais então por isso que outros eu não procurei ter assinado foi nenhuma questão nem nada então o que eu espero é que na próxima sessão que nós voltarmos é que todos possam aceitar essa nossa convocação de secretário para que a gente possa trazer uma clareza à população de Jaraguá porque é uma situação vergonhosa mas se um vereador vir aqui usar é um requerimento atendido porque falta de recurso uma pinguela não é atendida falta de recurso então para onde está indo o dinheiro é isso que a gente quer saber o que está sendo pago não tem hoje em Jaraguá nenhuma grande obra emergencial para que não tenha todos recursos de ar para lá se a gente falar a gente entenderia todos recursos para lá agora não paga mercado não paga padaria não paga postos não paga transporte escolar o transporte escolar está novembro dezembro e janeiro sem receber folha de pagamento falta parte dos aposentados ainda no mês de janeiro auxílio doença e auxílio licença maternidade ninguém recebeu ninguém recebeu então o que é que está acontecendo é isso que a gente quer saber a gente quer chegar todos que já foram secretários como o vereador não estou acho que não vai importar não falar isso mas quando a gente vê entrevista de algum secretário na rádio ok eu não faço porque estou faltando recurso nós sabemos da boa vontade de todos mas se falta recurso posso ser o melhor secretário do mundo que não vai dar conta de fazer a paz e a gente está aqui botando pau só com dinheiro tem dois anos da gestão do prefeito e nós estamos vendo lenga-lenga inicialmente estava bom demais o pagamento tudo em dia colocou a casa em ordem mas de repente o treino começou a dizer se o dinheiro está chegando o que a gente quer saber do secretário aqui é não eu estou pagando isso 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 e isso pronto acabou então a gente chegar no denominador comum do que aonde está chegando o dinheiro então consignados está sem pagar também pessoas aí estão correndo novamente o mundo ser bloqueado novamente ao serviço de proteção de crédito então o que está acontecendo está pagando o que é isso que a gente quer saber está pagando quem porque é tudo que a gente chorando está pagando nada não paga folha não paga fornecedor infraestrutura zero na cidade hoje agora esses dias você está começando a tampar novamente parques dos murados hoje eu fiquei sabendo que estava lá na região da Vila São José para tomar alguns buracos então assim o que é que está acontecendo é isso que a gente está falando não estou porque senão amanhã vai de novo algum alienado na rádio e vai te falar que eu estou falando da honestidade das pessoas aqui momento algum estou falando novamente não estou colocando honestidade do prefeito não estou falando honestidade do secretário o que nós queremos saber aqui é simplesmente aonde os recursos estão sendo empregados porque às vezes está pagando alguma coisa e a gente está sabendo aí vem e fala que é uma precatória que apareceu vem outro mas uma precatória de 500 mil que aproveitou e recebeu 94 milhões no ano passado vamos dizer que é nada então a gente quer saber é o que está acontecendo precisa chegar num lugar vimos agora esses dias noticiados pelos repórteres escolas cobrando taxas fazendo a intermediação do uniforme escolar que a gente sabe que isso é proibido nem escola estadual faz isso você vai na empresa e compra é proibido por lei a escola fazer essa intermediação receber e depositar para pegar a gente tem escola particular porque ela tem um ponto de venda lá dentro mas escolas públicas a gente sabe que a lei regulamenta elas então nós sabemos que não pode haver essa forança dentro do estabelecimento e aí está enrolou a imagem para todo mundo aí o logotipo lá da escola falou no valor perdido acho que era 25 a blusa era 20 obrigado pela compreensão escola tal então o que a gente quer saber que a convocação do secretário é acerca disso nós vimos a intervenção amanhã é dia 20 então amanhã é a data de 20 novamente para a prefeitura colocar tudo em ordem então ou seja a chegar a um ponto do ministério que tem que intervir a gente está pensando até que ponto vai ter todo mundo recorrer ao ministério como diz os promotores que nós tivemos lá às vezes a gente consegue resolver porque tu tá aqui não consegue uma internação vem aqui não consegue um leite vem aqui não consegue uma estrada vem aqui sobrecarrega o ministério e outras coisas que às vezes poderiam estar sendo agilizadas como alguns crimes acaba sendo travado porque tem que resolver umas pendeiras que o próprio executivo conseguiria resolver então a nossa convocação do secretário sulbano é essa agora alguém falar que não vai conseguir nos dar informações vamos me desculpar é possível dar informação sim se você tem uma empresa tá aqui o nosso presidente como contador se eu tenho uma empresa eu sei todos os pagamentos que eu fiz não é possível que eu tô vendo dinheiro sair pela culatra lá eu não tô sabendo onde o dinheiro tá indo então eu preciso prestar conta se eu assino cheque se eu faço a liberação se eu faço o TED se eu faço eu sei pra onde o dinheiro está indo a não ser que outra pessoa tenha autorização de fazer pagamento se ele não saiba então que a nossa convocação e eu peço mais uma vez o apoio dos vereadores pra que seja aprovado é isso é pra gente trazer uma resposta à sociedade de Araguá e o secretário dele é obrigado a vir aqui porque se ele não vir se não vier é desacato ele pode perder o seu mandato secretário obrigado senhor presidente então o que nós queremos é isso é simplesmente saber ter uma transparência em população porque todo lugar que a gente chega acho que todos os vereadores fazem isso o que que tá acontecendo o dinheiro chega o que que tá pagando receber aí do FGM aí dos municípios só o primeiro FGM que teve agora o primeiro FGM já dá pra receber um milhão de zantos mil então ou seja o dinheiro chega líquido né então o dinheiro chega então o que a gente quer pra essa convocação é uma transparência sobre as contas do município obrigado presidente a palavra continua franqueada aos vereadores que ainda não fizeram outra palavra a palavra está franqueada pela ordem a palavra com o vereador ao senhor com o salmo quero cumprimentar a mesa diretora da pessoa do presidente Roberto da pessoa do Odair quero cumprimentar todos vereadores que se façam presente quero cumprimentar também a imprensa escrita e falada na pessoa do Jair e quero também agradecer pela presença o vereador Juvelino Bueno e o Wesley de Rio Anápolis que pra nós será grande prazer que vocês estarem aqui juntos nesta noite eu quero mudar um pouco a minha conversa que eu acabei de ouvir agora a pouco do vereador Lerigerson que eu quero só agradecer o secretário Luiz Macaúma pelo que eu cobrei aqui na sessão passada do sim municipal eu não dei uma resposta da rádio hoje eu estava na fazenda eu não ouvi rádio horas alguma então perguntei ali o Jair que ele falou que ele falou a respeito do sim municipal do qual nós todos temos preocupado para o bem estar da população de Aragua para que todos os produtores rurais os pequenos e grandes produtores que quiseram abater o seu produto de origem animal vegetal que tem o seu de esqueção sanitária então esse foi o requerimento que eu dutei e que graças a Deus junto com o prefeito do Omar e com o apoio do policial público também se Deus quiser nós vamos implantar esse sim municipal na cidade que já é aprovado agora na falta trazer já tem contratado já pelo que o Luiz Macaúma falou o veterinário um contrato provisório porque tem que fazer o concurso que me falava então já tem já o veterinário contratado se algum produtor quiser legalizar quiser fazer esqueção sanitária já pode procurar o veterinário para que ele possa ver se aonde ele está abatendo esse animal se está adequado para o abate dele e também tem pessoas da nossa região que tem interesse de montar o matador se a prefeitura não for fazer o matador tem pessoas que tem interesse de montar o matador de suíno para abater o produto o suíno na nossa cidade para que o público saia de lá com a inspeção sanitária com o carinho tudo organizadinho como manda a lei então já tem pessoas que mostram interesse a respeito disso eu quero também falar que tem grandes dificuldades a administração não só do Zilomar mas de todos os municípios mas temos isso também grande preocupação dele alguns dias algumas vezes a gente conversa com ele de fazer uma administração melhor às vezes porque tem cobranças sim mas tem também trabalho prestado não às vezes como alguns vereadores falam que não tem nada que não está fazendo nada não eu vejo dessa forma porque em algumas partes não todas mas em algumas partes tem que resolver tem que solucionar tem que sanar o problema de Jaraguá em vários pontos nós vimos isso basta nós querermos olhar nós temos que também enxergar onde está sendo feita as coisas e onde está para fazer mas o dever nosso como vereador é de cobrar e de pedir inclusive eu também quero estar junto para ajudar que aquela buguela ali que está dentro do lado daquele jeito ali então isso é a vontade do vereador que as coisas sejam feitas para o município seja de qual lado que for do lado alto do lado dele sabemos que nós somos eleitos para trabalhar para o povo para ajudar a população para ajudar aqueles que necessitam de um bem estar de um trânsito normal no nosso município então essas são as palavras do vereador do vereador ao senhor ao senhor o salvo acabou de fazer outra palavra e nós continuamos com a palavra franqueada pelo expediente a palavra a palavra do vereador e bispo de essa casa o erro boa noite boa noite senhor presidente senhor presidente Roberto Moreira demais vereadores a empresa escrita palavra vereadores que nos visitam da nossa querida cidade de Rianapos o Efe e João Palmeiro que nos honra a presença devemos a visita senhor presidente e nossos colegas vereadores começando o nosso pronunciamento daqui de hoje a nossa noção de pesar os familiares do senhor Joaquim Moreira aonde eu tive a honra de conhecer ainda quando meu pai foi vereador eleito junto com ele em 1982 até a câmara lá na casa do nosso amigo vereador Juninho Belo aí logo em seguida meu pai saiu da vida pouca e nós estamos aí até hoje graças a Deus o apoio da população Joaquim foi vereador foi presidente dessa casa aprendi muito também com ele quando foi secretário de infraestrutura do nosso município aonde eu tive a honra de ocupar aquela pasta por 10 anos com muita dificuldade com muita dificuldade mas com muita ferveza porque os obstáculos eles são feitos para nós e nós temos que saber superar todos os obstáculos aprendi apanhei questão de iluminação apanhei questão de buraco eu vejo a dificuldade de hoje se o problema fosse só no nosso município estava fácil resolver mas o problema é nos municípios é nos estados e é no Brasil sabemos quantas emendas parlamentares federais que foram canceladas sabemos a patroa quem foi cobrado pelo vereador não chegou até hoje tem boiânia questão do assinatura do governo do estado ela não chegou até hoje e quem está sendo prejudicado o município o município é fácil ah hoje é do lado de lá não é do lado de lá não acabou a questão política acabou a questão quantitária quando fui secretário nessa casa em todos os quais era tratado em todos os bairros não tinha isso quem quer para ajudar o que vamos ajudar isso vamos fazer aqui o senhor sabe quem diz presidente a nossa mesa diretora sabe muito bem disso quantas vezes vereador Rio juntamente com o prefeito e demais secretários foi a vasilha para essa patroa quantas vezes nós fomos até correndo para receber a patroa mas não é o ponto de trazer questão burocrática do atual governo burocrática do atual governo isso nos preocupa hoje ouvindo o jornalismo da cidade de Jaraguá e também do estado que me preocupa até eu repetir com o meu amigo o meu coração veneno brasileiro a questão do barco de rute do barco de rute do restaurante cidadão quantos estão sendo fechados no estado de Goiás e hoje a nossa cidade são pessoas que dedicam 24 horas à costura é difícil se deslocar com a sua casa e graças a Deus a cidade cresceu muito bem tem hora que vai ter desproporcionalmente não estamos tendo típica alimentação nós temos que trazer mais igual requerimento do vereador e do recém a preocupação também em muitos fica cruzando o tempo para que possa ser fechado isso não pode existir nós temos que ciscar para dentro para ver um futuro e nós chegar até ele as emergências ficadas para trás eu vejo a luta quantas vezes o vereador Nilvan Brás foi a Goiânia no atual governo vereador Leíche quantas vezes foi e hoje conversando com o vereador Leíche ele falou das dificuldades dos acessos para chegar até o governo do estado imagina o município igual está esse falido todo mundo fala toda empresa fala a dificuldade não é imagina nós chegamos até o governo do estado não é fácil é difícil mas pode ter certeza a união faz a força nós temos que nos unir nessa questão para que nós possamos trazer sim benefícios para Jaraguá tem que estender a mão para o prefeito sim nos momentos mais difíceis a crítica ela tem que ser construtiva que é crítica malvosa nem do assunto eu falo que eu já estou na vida pública há um pouco tempo eu sei que eu já sofri muitas vezes com essas perseguições políticas aprendi a viver com elas e graças a Deus com essa bancada de vereadores também aprendi ter muitas glórias dentro do nosso município é por isso amigos vereadores que nós temos que nos unir eu lembro muito bem que aqui os representantes da nossa do nosso querido distrito nosso santuário de Monte Castel questão da Piela foi uma luta do vereador Nilvá foi uma luta do vereador Rio se acertou com a secretaria não é que devolveu jogou fora nós temos um haver temos um haver mesmo até tem uma senhora que o senhor chorou lá da nossa frente vereador o Rio sabe disso quando ele que me ligou e pediu um carro juntamente com você você é a câmera estadora ou eu que não tenho dinheiro aqui a câmera do cantor mas pode ter certeza que esse teatro vai se esfeitando vamos dar conta de nos organizar o mais rápido possível e outra questão que nos preocupa o debate falando da ponte do Monte Castelo daqui o pessoal diria os vereadores que representa aquela comunidade e para reformar ela para fazer ela não é fácil não é fácil não é fácil não é fácil se nós nos unirmos Charaguá nós vereadores vereadores de Rianápolis nós sabendo que aqui tem algumas divergências lá também não é diferente o prefeito os prefeitos os representantes o pessoal que usa os fazendeiros que usa aqueles plantadores de melancia de abacaxi de carro sabe de todos os segmentos nós vamos ter uma glória nisso aí porque eu sei já faz tempo na época que eu fui secretário na outra gestão na outra gestão foi feito um reparo nela igual o vereador Bilbao falou o vereador Bilbao falou muita terra ela casa muito casa muito mas nós temos que usar uma oportunidade sentar abrir um diálogo e uma fica só a gente tem que pegar as coisas concretas finalizadas você pode ter certeza o presidente Roberto está aqui uma pessoa dedicada que também é devoto né o grupo de vítima eterna lá no de castelo é sábio pode ter certeza se a câmara puder ajudar eu sei que ele vai ajudar nós estamos aqui a pessoa uma força quantas forças que nós todos os vereadores que eu não usei o meu nome sozinho todos nós vereadores de mãos dadas consolidando e ajudando muito a secretaria muitas instituições aqui dentro do município todos nós vereadores e pode ter certeza que não vai ser diferente vereadores não vai ser diferente não vai ser diferente e nós temos que nos unir as forças e se nós unirmos a força ninguém dá conta de nos derrubar porque a união faz a força pode ter certeza e essa força ela vai ser usada por nós não adianta nós ir na base nós temos que ir na base do diabo o que que é que nós temos que fazer de mediar do vereador do banco eu sei a sua preocupação só para não perder o raciocínio se eu perder o raciocínio daí eu não dou conta de falar senhores aí volto a dizer a questão que nos preocupa no quarto de noite outra questão que ameaça 24 horas isso não pode funcionar isso não pode funcionar nós somos passageiros nós somos passageiros a vida continua a vida continua nós temos andado de 4 anos logo aí já termina o nós já termina o deles nós temos que ver o que que nós temos que fazer e trazer de benefício para o nosso município não é saber o que que você está comendo não eu tenho que levar um pão para o seu arroz uma carne ajudar vocês ajudou cada um querer puxar o tapete o outro não eu estou fazendo eu vou fazer mas não tem que nos unir a força eu sei que quantos representantes não foram eleitos participando dessa base atual que está sendo escorraçado de governo é por isso amigos vereadores de Rianapos vereadores de Jaraguá nós temos que nos unir eu vejo a questão difícil da questão de iluminação do município já sofri muito tampa o buraco mas está trabalhando não tem 90% para concluir não tem muito menos muito menos eu sei como funciona o trabalho de cada vereador situação eu sei agora tem iluminação com problema eu tenho agora eu nunca enxerguei o vereador para agradecer você trabalhou comigo quando fui secretário até você me gravou muitas vezes durante o dia aceso de noite apagar essa e você mesmo falou que nós nunca entendemos agora só se surgiu este tempo aí porque é difícil eu não sei algum problema ou ela cansa de dia de noite ela apaga pode até ser mas se nós nos unirmos voltando a ponte de Monte Castelo a Vinguela nós vai dar conta iremos dar conta de consolidar não é um sonho nosso é um sonho de quem está lá no dia a dia acorda às sete cinco horas da manhã quatro horas da manhã para tirar seu leite sabe para fazer seu criador sabe para trazer para fazer com que a sua família possa crescer cada dia mais um abraço e um coração de cada um de vocês todos acabam de ouvir aqui o vereador o vereador o vereador e dando sequência continua banqueada aos vereadores que ainda fizeram a palavra a palavra do vereador Rio Rio Lopes gostaria de cumprir ao presidente desta casa o nome de cumpriu toda a mesa diretora em nome do vereador usado essa viagem com o cumprimento dos novos colegas e o irmão do Raíl cumprimento toda a influência que se faz presente em nome do vereador de Anato é um prazer estar recebendo vocês aqui nessa casa e agora ainda está devendo uma visita para vocês também não passa a saber onde é que vocês são é o vereador Wesley e o Juvenino e é tão bom você estar aqui também, você está vendo a cobrança do município de vocês sobre a pingueira o vereador da Irs, que ele falou quando o Diego, que as vezes o cabraço que foi bom pela, vocês, aliás o presidente o Eric Baró e vocês ele foi bom ele é um cabraço dessa pessoa, os meninos da pingueira lá sabem que ele é bem mais grosso e eu tentei falar com o Paulo Barroso que ele não atendeu mas eu acho, presidente se o senhor tiver que ajudar isso aí a madeira que foi tirada foi o pessoal da prefeitura que foi tirar lá foi o João o irmão do Gaspar eles foram lá tirar acho que a madeira não se perdeu que era a boeira só se foi carregada ela tem que ser batida tem que bater para a rescavadeira e assim infelizmente foi ruim o que aconteceu porque eles foram despichar o caviar se ela quebrou mas as vezes foi Deus que pediu porque se as vezes tivesse passando um motoqueiro lá ele que arrebentasse e essa esse umbróio aí eu fico até com vergonha porque eu passei na secretaria e eu não lembro não da senhorinha e do senhor que foi lá na prefeitura eu não lembro lá na Caralho e coincidência estava o Zilo e o Silvan Duda e foi um compromisso dos dois também então a gente sabe que está demorando muito mas o Paulo eu não tenho certeza eu não gosto de falar eu tenho certeza mas eu acho que o cabo de ar presidente se o senhor for ajudar se nós pudermos ajudar aqui na câmara eu acho que era de 4 a 5 mil eu não lembro certinho eu ia perguntar o Paulo o Paulo tem tudo anotado eu não tenho certeza que ele sabe então sim o senhor falou um negócio de oposição situação considero o senhor demais o senhor sabe que na minha secretaria lá onde eu trabalhei não teve isso não todas as pessoas que eu fiquei devendo o senhor aquela passagem das bandeiras isso ficou levemente mesmo porque chegou a dificuldade mas aquela ponte da divisa de Uruselis foi um pedido do senhor juntamente o senhor eu tenho que filmar com o celular o senhor foi uma pessoa que carregou um carrinho de massa cimental eu tenho filmado o senhor ajudando então o prefeito atendeu o senhor também atendeu a população lá de Uruselis porque ligava lá era um lá infelizmente infelizmente lá foi uma ponte que foi feita em 112 dias 112 dias 51 quilômetros caí 51 voltaram os funcionários da ponte o Gaspar sabe o poder é o documento de aula lá o DAS DAS patroleiro estava na DAS no Rio patrolar ele foi para lá o DAS fez massa tem filmado o patroleiro fazendo massa lá e nós não tivemos a ajuda de Uruano infelizmente a gente tem que falar as coisas com a verdade o prefeito de Urucet de Uruano ele deu a ferragem ele deu uma porcentagem da ferragem acho que foi questão de 3 mil e os fazendeiros o NIL o presidente corrom o NIL deu a manilha essa casa ele tem que agradecer deu as manilhas para ser colocada naquela ponte então a gente tem que falar essas coisas e eu quero senhor eu quero de coração de coração porque quem dizer o secretário que a gente possa fazer a ponte de Monte Castelo mas não vamos vender a ilusão lá para fazer ela né o Vérgio na semana passada ele disse que tinha ido até o governo federal e pedir uma ponte que seja feita vamos unir vamos fazer o reparo dela se tem a ponte que eu vou fazer o reparo que o lado que está mais ruim é o lado de Reanápolis daquele primeiro lance de lá para Cacim teve um palco que torceu quando eu estava na Secretaria mas os fazendeiros não ajudaram mas vamos sim vamos tentar fazer essa pequena reforma dela mas abraça essa causa junto com o senhor vamos tentar junto ao governo federal que se colocar uma emenda aquela ponte virar de cimento isso é um sonho ali aí vai acabar o problema o senhor sabe que o senhor me deu o asfalto de Reanápolis até Monte Castelo é só 6 quilômetros vamos unir com vocês eu não sei se vocês são da base do prefeito ou são oposição do prefeito mas vamos unir Reanápolis e assim a prefeitura aqui de Jaraguá ela fez essa quantidade de vida de Uruguana foi só como assim eu pedi uma comp para o prefeito de Uruguana para trazer o pessoal para levar não tinha jeito com todas as dificuldades que vocês estão vendo aí ela foi feita ela ficou uma coisa bem feita o vereador Luvan ele pediu para que fosse feio um patacu lá no Zé Zé Codran como é que é lá foi feio o vereador então assim eu sei que o senhor não falou aqui mas fica pra mim porque nós temos amizade todos os vereadores aqui eu não tive nenhuma indisposição nenhum e todos que me procuraram eu não tenho lado A lado B e a primeira coisa que eu falei para o prefeito é que eles tiveram lá para todo mundo agora eu sei vocês estão sofrendo eu sei eu fiz uma comprovada de terra lá doutor Avivar vocês sabem ele vem falar para mim fazer ela ele falou não bom demais eu falei não mas depois vai refletar não eu quero é que vocês fazer então a gente quer resolver o problema de vocês mas infelizmente as dificuldades aconteceram então não tem jeito de não falar mas queria também aqui ó eu nem me usava eu ia pedir uma parte do senhor mas o senhor não tem uma parte porque eu falei eu vou lá usar aí eu queria também aqui ó eu sei que o tempo é pouco eu falei igual semana passada os 10 minutos foi pouco para mim mas eu queria que mais uma vez eu agradecer vocês e amanhã vai ter a missa de 30 dias amanhã vai ter que ter dias que minha mãe faleceu e eu sei tanto que vocês foram na Bicareta vai ter a missa que é 19,30 na N. Sra. da Penha os que quiserem participar a gente fica agradecido e falar para vocês que eu faço compromisso eu quero saber o dia que a sessão terminar aqui vamos conversar de fora mas saber o dia que a sessão se não for o governo de N. D. C. vocês estão aqui né a gente vai estar lá fazendo a visita para vocês se não for se não for se não for se não for a palavra para a gente convidam então o vereador Rodrigo Gomes a palavra para o nome de N. D. C. não vamos só faltar o vereador aqui que eles pensam a palavra vamos dar sequência do nosso trabalho né senhores vereadores agora trataremos da matéria que consta na hora do dia portanto solicito pelo secretário que faça além de todas as metas ordem do dia matérias em votação executivo nada consta legislativo nada consta senhor presidente são essas a ordem do dia bom como não tem nada a ser votado nós vamos agora passar para um pequeno expediente onde você pode expor ele até no máximo três minutos para falar de assuntos pessoais antes porém gostaria de fazer um comunicado aqui um convite a todos vocês vereadores e gostaria muito da fazer de todos vocês sem exceção nós aqui da Câmara vamos estar por presta no Café da Manhã aqui na quinta-feira para um grupo de empresários que vêm de Goiânia para ver justamente uma possibilidade de nós podermos trazer uma indústria que deixe de coger agora nós já temos que fazer alteração do projeto hoje nós transformamos aqui no local onde a Antigua e a Líbia já estava hoje a parque de salto turístico nós estamos transformando aquela lei em alguns artigos em um parque industrial o que nós não podemos também é colocar só para um tipo de instalação então talvez nós teríamos outra possibilidade de trazer uma indústria melhor esse grupo de empresários eu convidei para passar a todos vocês para que vocês possam conhecê-los também eu conheci e senti e senti muito fiquei muito ativista com a possibilidade e esse ativismo meu e esse processo para vocês também porque na verdade nós precisamos de gerar emprego na cidade se for para escolher a empresa de a que vende moto ou essa Teixo a Teixo se vocês for analisar bem quando vocês viram o empresário ela parece que é mais rápida é mais visível parece que não compara então eu gostei muito é muito mesmo de conversar com todos vocês na quinta-feira às nove horas da manhã eles vêm de manhã então nove horas porque ainda tendem a chegar para vocês conhecerem para vocês trocarem ideia com eles também conversarem e pedir para eles já fazer o esboço para que eles pensam em relação a gelar para que vocês todos possam ter conhecimento e que vocês possam também ter a oportunidade tirar qualquer dúvida para que quando nós entrarmos na alteração do projeto que trata do condomínio automobilístico para passar para ser industrial para que vocês possam ter conhecimento e também tudo ajudar para que nós possamos fazer isso o maior possível porque eles te prestam então a palavra agora para que um pequeno expediente para que nós possamos para que nós possamos que foi o Joaquim além do tecido o legislador também do mandato de 83 a 88 na época do governo de doutor em outro então ele deixou também o seu legado aqui nessa casa de leis também deixando como secretário de transporte na época da prefeita mais foi do Alain 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 de Vida então eu quero deixar os meus sentimentos e dizer que não foi só os familiares que perderam nós todos perdemos inclusive eu que além disso tudo é um grande amigo companheiro de pescaria do Araguai com muitos e muitos anos que o Espírito Santo que Deus possa confortá-lo e quero deixar todos os colegas vereadores a todos os senhores essa câmara que sempre foi unida nós sempre brigamos nós brigamos com os problemas da sociedade problemas de nossa cidade mas vereador para vereador nós vivemos uma união aqui e ela vai continuar não brigamos não vereador para vereador nos debates se fez caloroso mas são coisas só no momento somos unidos e continuaremos unidos que Deus abençoe a todos muito obrigado senhor presidente novos colegas primeiro quero para avisar a fala do meu amigo vereador da sociedade aqui é lugar de debate se não debater aqui como é que se apresenta o próximo momento lá na fora o brilho não funciona debater aqui mesmo no plenário existe a soberana para isso eu tenho certeza que todos os vereadores entendem primeiro quero pedir desculpa ao vereador Rio que não vai ter como eu ir à missa que eu vou acompanhar senhor presidente para os vereadores o prefeito até Brasília amanhã e no caminho também vamos debater a questão de alguma secretaria que possa surgir por aí e também vamos acompanhar a questão de benefício vamos fazer uma visita a Flávia Morais vamos lá no delegado Valdir juntamente com o suplente deputado Bagão vamos lá no deputado também nosso Cerva Silveira e se Deus quiser tenho certeza que essa visita é muito produtiva já vamos até levar a questão que é na ponte que é essa lotar se pedir projeto é incorreto mas é fazer porque tudo no Brasil é projeto se você não pegar o projeto quando vai no braço e vai para lá você não consegue nada se é só um verbalmente não consegue nada nem Goiás nem Brasília por isso eu quero que justificar ao vereador Hilton e a todos vocês que nós possamos ter uma ida produtiva e voltar com resultados muito positivos um abraço aos nossos queridos amigos de Rianápolis nosso suplente vereador que estava ali o volar a imprensa que ele falava um abraço no coração de cada um vereador que o senhor seja bem positivo na primeira de vocês eu posso ter tudo que o senhor agora até o prefeito me convidou também mas como ele me chamou foi agora à tarde já tinha um pouco porque essa manhã eu não posso muito posicionar mas não posso mais dar me levar dentro de vocês dentro de toda a vida só para fazer uma questão de ordem aqui o vereador direciona ao executivo de Maxx para o restaurante gostaria de quando o enviar que ele redireciona o requerimento ao OBG porque a prefeitura não pode ela não ter autonomia para poder aumentar o estilo quem tem é o OBG então quando for que põe em coisa do tipo para que redirecione para o OBG tá bom vereador para chegar no OBG mesmo convido o vereador dos vereadores e também da prefeitura não chega com a imprensa ainda a palavra continua porque há um pequeno que a gente faz explicações pessoais vereador pode ir analisar o senhor presidente eu gostaria de deixar também e agradecer os nossos nobres vereadores e a liberdade também pela presença de vocês e agradecer a vocês e agradecer também ao DARS também do prefeitura sendo presente nessa casa de reis agradecer o Wilson do sonho também presente aqui nesta noite e com certeza ouvir aqui a palavra excelentíssimo vice-presidente dessa casa que vai a Brasília amanhã onde vai visitar três deputados federais com certeza esse recurso para a ponte de Monte Castelo eu tenho uma plena certeza com a amizade que tem o vereador o vice-presidente dessa casa o Eduardo Coró o prefeito ali vão visitar o Jardim Aldir que está federal vai visitar Flávio Moraes o Sérgio Silveira também e eu tenho uma plena certeza que vai trazer um resultado positivo para Jaraguá porque todos nós sabemos que aquela fonte é uma fonte importante para o município mas é uma fonte que não vai gastar muito então tem certeza que são três deputados federais então o Sérgio traz uma resposta satisfatória para as populações gerais mas eu tenho certeza seu presidente vice-presidente que vai dar tudo certo e uma boa viagem só não vou porque eu tenho um motivo de força maior amanhã na parte de amanhã para estar em Goiânia também seu presidente não vai dar para ministrar ali mas brevemente vou estar voltando ali no gabinete do nosso deputado federal Adriano Baldi da Paula e ajudar muito de Anábal muito obrigado agradecer aí a presença de todos o pessoal do Santana do Angelico da mãe do Ilaíro do Amor do Adé do Ios do Renato das que sempre tem prestigiado nossa sessão nossa nossa casa do Quartal que eu me ajudei tá indo bem em Bahio Gabriel jovem jovem vendedor que vai fazer o Pernambuco do Espetito da irmã da Cássia em breve e a toda a imprensa da irmã da Marcela que sempre tem colocado a câmara que destaca no Facebook na Espanhola da Média de Sensuação e divulgação também aproveitar a oportunidade de agradecer a todo o público do presente na sexta-feira lá na minha exaula onde fizemos lá no final do campeonato e tem equipe o Gaúcho de Irlandia e onde o Gaúcho será o seu campeão dos temas eu tenho certeza que nós temos um culto maior do que muitos jogos do Bracoeira nós tivemos lá aproximadamente mais de mil pessoas no jogo que há muito tempo não tinha a praça tão cheia e tanta gente na espada do Rio de Janeiro então agradecer as organizadoras Gilmar do Barco o presidente com o Elos também um dos organizadores a nossa agradecer a eles a todo o público presente porque nós só fazemos o público porque tem público quando tem público tem gato então graças a Deus foi um sucesso lá mas com muita dificuldade a meia-hora começa a seguir aquele que com certeza vai voltar aí no dia que eu posto e que eu sempre sonhei em colocar mas essas coisas não estão fáceis mas espagarzinho vai começando você bota uma uma relaxação e o filho está certo eles eram muito grande em Dubai que eu nasci e que moram até hoje não tenho muito orgulho de falar da viajava porque quando eu estava em fazer que eu fosse Aluberto quando você fala de viajava sua vida brilhante não me esqueça essa frase que eu não falo então a gente realmente brilha porque a gente gosta muito do bairro então eu deixando aqui a finalizando a minha palavra a palavra para criar os criaturas que fizeram uso no pequeno pedimento da explicação pessoal pela ordem eu quero mandar um abraço para José Antônio que está nos ouvindo e quero parabenizar também a todos que vieram aqui nesta noite para juntos nós fazermos o trabalho nesta casa e pedir também Vossa Excelência Alair que quem sabe você liga para o seu deputado federal receber eles lá também mandar uma em venda de uns 400 mil que juntando três deputados federal daria mil e milhão e cento mil aí eu tenho certeza que com mais alguma ajuda do prefeito de Rio de Janeiro junto com os nossos vereadores aquela ponte será concluída porque eu acho que menos do que um tanto que tem orquestra também não tem condições de fazer uma ponte de tamanho que é aquela ponte palavra com o senhor franqueado para quem este agente para explicações pessoais palavra com o vereador Riojo Rômulo presidente também fala sobre a ponte que o Lair citou que ela vai ficar tão caro mas era uma ponte grande era uma 36 daquela ponte até de ouro vai estar medindo a ponte que nós fizemos o ano do mundo sério era de 18 metros e a estrutura da ponte que tem que ser feita lá se juntar as forças eu tenho certeza você fala do material do maldito pede que eles façam um emenda coletiva juntem nós todo mundo aqui porque não é uma coisa fácil não adianta a gente tem que tentar e não vai ficar com o retorno aí cada um pegar o que você apoiou eu já conversei com o Sérgio ver essa semana a pedir para ele outras coisas também mas eu acho que a prioridade seria aquela ponte mesmo a palavra foi branqueada no penínsito expediente para explicações pessoais não haveria ninguém que queira fazer outra palavra eu prezeri nessa casa com a proteção de Deus declaro encerrado para a recessão hoje naia me convoco a outra para o dia 26 no mesmo horário aqui na do plenário Malo da Mata tenham todos uma boa noite porque Deus ilumine cada um de vocês nosso muito obrigado e aí o o